Boa noite, minha gente. Mais uma semana começando. Mais uma semana de muito trabalho, né? Muitos afazeres, mas também de muito aprendizado e lições de vida, viu? O seu identidade está no ar e boa conversa é o que não falta aqui, hein? Pois bem, quando o assunto é carreira e mercado de trabalho, tem quem anda ainda pensando no que fazer, refletindo sobre suas habilidades e de olho nas oportunidades. Tem também quem está correndo atrás do tempo, isso porque começou a investir na carreira já com uma certa maturidade. E não para por aí, tem também quem no auge dos seus 20 e poucos anos já atingiu uma carreira consolidada e ainda tem um mundo pela frente para desbravar. Independente do seu perfil, viu? Seja quem já, seja para quem já conquistou ou para quem ainda está no caminho, parabéns. O importante é sempre buscar novos voos para alçar. Só que hoje o Identidade vai trazer uma pessoa que já decolou e está longe de pousar em algum lugar. A nossa convidada sonha alto e promete nos inspirar com suas histórias e com seu exemplo de vida. Antes de convidá-la para entrar aqui na nossa sala, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o seu Identidade. Pois bem, foi bem rapidinho aí esse intervalo para você simplesmente se acomodar no seu sofá e acompanhar as boas conversas que vão acontecer aqui na nossa sala, na nossa poltrona. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui no nosso Identidade Geral a Letícia Carvalho, que vai contar aqui um pouquinho sobre carreira e também sobre dilemas da vida, né? Como que ela superou tudo isso. E sem mais delongas, eu já tenho aqui o prazer de abrir a nossa porta para que Letícia conheça a nossa casa, né? Olá, licença. Boa noite, como que você está? Estou bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É um privilégio ter você aqui com a gente, por favor. Obrigada, prazer é meu. Sente-se aqui na nossa poltrona, porque eu já tô ansiosa para bater papo. Pensa uma pessoa que gosta de bater papo, sou eu. Ai, que delícia, que bom que deixa a gente confortável. É, isso aí, pois pode ficar confortável, porque aqui é sua casa, viu? Obrigada. A gente vai poder conversar bastante, eu tenho certeza que você vai poder contribuir aí para o nosso público. Eu já queria, minha gente, falar aqui um pouquinho do currículo da Letícia, né? Conseguiu aí um título super importante da Microsoft. E assim, vale a pena a gente ressaltar tudo isso, porque o cenário como um todo, às vezes, não é tão otimista, né, Letícia? A gente tem aí alguns dados do Fundo Monetário Internacional, por exemplo, dizendo que a taxa de desemprego aqui no Brasil vai ser uma das piores ainda esse ano de 2022. Outros dados aqui do IBGE diz o seguinte, que um em cada quatro jovens com idade entre 18 e 24 anos, apenas um, né, entre quatro, tem trabalho formal. E a gente tem aqui, então, esse exemplo fora da caixinha, que é a Letícia, com 25, 24? 25. 25 anos, já bombando no mercado de trabalho. Que orgulho, né, Letícia? Conta pra gente qual o segredo, menina. Eu falo que nem eu sei. É muito difícil conciliar carreira com vida pessoal, né, apesar de eu achar que ambos estão juntos e que é a mesma coisa, né, a Letícia é profissional, a Letícia é pessoal, é a mesma pessoa, mas não é uma tarefa fácil, né, mas é muito gostoso, né. Eu comecei minha trajetória na área da tecnologia, né, eu fiz automação industrial no meu ensino médio, queria ser desenvolvedora, programar, me apaixonei pelo mundo. E quando eu terminei o ensino médio, fui pra faculdade, né, queria seguir mesmo a área da automação, eu me deparei com o mercado de trabalho, né. E por ser menina, tive muitos desafios e ao longo de um ano eu tive que escolher entre continuar ali no meu sonho, né, de ir pra área de tecnologia ou mudar completamente e conseguir ajudar meus pais, né, de forma financeira em casa e me sobressair, né. Isso tudo porque quando eu ia procurar vagas, ia fazer entrevistas, acabavam dando preferência pra homens, né, e infelizmente isso acontece muito. E aí eu tive que me virar, né, aí eu acabei trocando a minha faculdade pra gestão de processos, aqui, né, em São José dos Campos mesmo, e acabei, né, tentando procurar outras vagas, o que viesse tava ótimo, precisava ajudar de alguma forma ali em casa, e ter minha independência, né. E aí eu acabei caindo no ramo da publicidade, né, eu entrei numa agência de São José dos Campos como atendimento, eu achei que era um mundo muito diferente pra mim, que eu não ia gostar, e eu acabei me apaixonando, e desde lá, né, de lá pra cá, eu tinha 17, 16 pra 17 anos na época. Eu falo que eu até agradeço não ter conseguido nada naquela época na área da tech, porque eu não estaria onde eu tô hoje, né, não teria a visão que eu tenho hoje, não só do mercado, mas da minha profissão, né, quem é a Letícia hoje, tudo que eu faço, eu sou apaixonada. E aí o que aconteceu? A faculdade de gestão de processos não fazia muito sentido com o que eu tava atuando, né, que era a da comunicação. Mas fui até o final, terminei, né, gestão de processos, e acabei focando mesmo na parte de comunicação. Então, fui estudar design, né, publicidade, tive a minha carreira, né, entrei também em multinacional, né, na parte de comunicação. Então, acabei não gostando muito do ambiente ali, né, é diferente você trabalhar em um lugar com metodologias, algo mais engessado, né, e você ter vindo de agências é bem diferente. E aí eu acabei seguindo minha carreira solo mesmo, tive meus clientes ali, atendi a startups, né, de São Paulo, enfim, e acabei entrando em 2019 na Dataside, né, fui indicação de um professor meu, né, da faculdade, não tinha nada a ver com a área ali, mas ele sabia bastante do meu trabalho, o que eu fazia, e acabou me indicando pro Caio, e aí lá eu consegui unir duas paixões, né, a comunicação e a tecnologia. Então, isso que foi uma coisa que me chamou atenção na sua carreira. Primeiro, porque você mudou de carreira, teve essa coragem, né, a gente viu, por exemplo, nesse período da pandemia, que muita gente teve que mudar de carreira por conta do cenário. E uma outra coisa que você pontuou também, é que você fez um curso, não imaginava que não ia seguir aquela carreira, mas lá no futuro, aquele curso passado acabou agregando na sua carreira. Gente, nada se perde, a gente consegue aproveitar tudo. A Letícia, por exemplo, é um case de sucesso que comprova isso. Então, é muito legal que a gente sempre esteja ali na ativa, tentando se atualizar, conectado com as informações, com as oportunidades, porque, de fato, o mercado está restrito, o negócio está apertado, mas você nunca perde quando você faz uma qualificação, um curso, e a gente tem esse exemplo aqui. E sobre essa mudança de área, é coragem, né, Letícia? É coragem. A gente precisa ter essa questão do autoconhecimento e se jogar. Eu costumo falar pra algumas amigas que ainda não estão, que estão fora do mercado de trabalho, que a gente tem que ter essa coragem, né? Coragem não faltou aí, né? Exatamente. E o que você disse é exatamente isso. Eu acredito que conhecimento nunca é perdido, nunca é demais. A gente tem 15, 20, 60 anos de idade, a gente está aprendendo, né? A gente nasce aprendendo, morre aprendendo, né? Então, eu sou apaixonada por conhecimento, né? Essa parte educacional também me brilha muito os olhos, né? E ter entrado na data site, ter contato com o Caio e o Igor, que eram MVPs da Microsoft, me fez me espelhar, né? Me inspirar neles, porque eu via eles compartilhando conhecimento, né? E eu tenho muito orgulho, assim, do que eu acabei construindo lá dentro com eles, né? Na época que eu entrei, inclusive, não se tinha comunicação, né? Não tinha área de marketing dentro da empresa, então eu acabei estruturando isso lá. E olhar para trás, né? Ver que a minha escolha lá de trás, de 16, 17 anos de idade, mudou o rumo de uma empresa, uma organização de 230 funcionários, hoje, assim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz. Qual foi o ponto da virada ali? Onde foi que a chavinha destravou e você conseguiu entrar pela porta do sucesso? Foi quando eu entrei na data site, por incrível que pareça. Apesar de ter a minha liberdade com os meus clientes, ter meus horários, minha rotina, o que eu sentia falta era de implementar a comunicação dentro da organização e acompanhar esse avanço até o final, até ter um sucesso, ter um resultado. O que acontecia muito e acontece muito com quem é consultor nessa área é a gente ser contratado, entregar e ir embora, né? E eu parecia que faltava algo para mim. E aí, quando eu entrei na data site, né? Peguei esse projeto, o Caio e o Igor, eles tinham a mente aberta e, assim, visão, né? De aceitar o que eu levava, né? De alguém que conhecia do negócio. Foi muito legal, porque eu consegui acompanhar, né? E continuo acompanhando e tendo ideias. Então, foi quando eu entrei na data site, assim, eu vi que eu tinha oportunidade ali de desenvolver algo muito grande e eu poderia acompanhar do início ao fim, assim. Ai, que bacana. Você tem falado muito em dois nomes aí, né? Caio e Igor. Isso. Quem que são eles? Caio é fundador da data site. Ele fundou lá em 2014. E o Igor é o sócio dele. Ambos são Microsoft MVPs, né? Na categoria de data platform. Apesar disso tudo, Caio, fundador também, é meu marido. Ah, era isso. Era isso. Era exatamente essa resposta que eu queria saber. E eu fico imaginando como que é aí, né? Marido e mulher trabalhando juntos. Ai, meu Deus. Muita treta? Então, não. A gente se completa, sabe? É até clichê falar isso, né? Que ruim. Mas a gente... Óbvio, pensamentos e opiniões são diferentes, né? Cada um pensa de um jeito, somos pessoas diferentes. Mas tudo se encaixa muito bem. Quando a gente decidiu ficar junto, a gente levantou esse questionamento. Falei, e agora? Como vai ser? Porque ficar em casa o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, ficar junto ali, vai dar choque, né? E assim, apesar de a gente se completar, a gente tem um perfil parecido, né? A gente gosta de falar, gosta de dar opinião, gosta de cutucar as coisas ali. Eu falo que o meu maior parceiro é ele, né? Ah, que legal. E ele fala a mesma coisa. Mas assim, tem dado super certo e eu gosto muito, assim. Acho... Eu acho incrível, eu admiro muito ele, não só como marido, mas como profissional também. Ah, que legal. A gente sabe, né, Letícia, que nem só de rosas, né, vive uma carreira. A gente sabe que são altos e baixos, várias dificuldades. Eu quero focar nisso com você, mas no nosso próximo bloco, porque o nosso tempo nesse primeiro acabou, passa rapidinho. Mas no próximo bloco é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre essas dificuldades, mas as possibilidades de driblar cada uma delas. E a Letícia fez isso, gente, com excelência. Tenho certeza que no próximo bloco a gente vai continuar aprendendo aqui com a nossa personagem de hoje. Eu espero você rapidinho e já, já a gente volta. Já estamos de volta hoje, segunda-feira. A gente começa a semana aqui no Identidade Geral com a companhia da Letícia. Gente, a Letícia tem um currículo recheado, olha, isso com apenas 25 anos. Então, apesar da pouca idade, tem muito a contribuir para a nossa carreira, para a nossa vida profissional, que tem sido uma grande preocupação do brasileiro hoje em tempos de crise. Por isso que é tão importante esse bate-papo aqui hoje. A gente sabe que ao longo de uma carreira a gente passa por muita coisa, muitas portas se fecham, literalmente, na nossa cara, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou aí ao longo desse tempo? Foi conciliar o financeiro, né? Não é fácil, porque às vezes a gente vê um custo, a gente às vezes tem que pagar uma condução, né? Se alimentar não é fácil. Eu me lembro que no meu, eu tive o meu primeiro emprego ali, eu tinha 14 para 15 anos e eu ganhava 450 reais. E aí eu fazia períodos ali, então eu ficava três meses, né? Na época de férias da escola. E quando eu entrei para a faculdade, eu meio que voltei para, né? Fui mesmo ficar com esse emprego que eu tinha na época. E aí eu me lembro que me sobrava 150 reais no mês, porque eu precisava me alimentar e pagar a condução para a minha faculdade. E ainda trabalhava, né? Então, o tempo, né? A gente vai aprendendo a dar valor no tempo, no dinheiro, na família, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos. Ao mesmo tempo que a gente está ali trabalhando, estudando, a gente não pode deixar o nosso objetivo de lado, né? Verdade. Manter o foco é sempre importante, né? Manter o foco. Por incrível que pareça, teve uma época da minha vida que eu não gostava de falar, né? Eu fui muito quietinha ali na época do meu ensino médio. Gostava de falar pouco. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu entrei depois na área da comunicação, eu falei, gente, eu não preciso ter medo, eu não posso ter medo, eu preciso me virar. E, assim, é algo que eu sou apaixonada, né? Então, minha maior dificuldade foi conciliar tempo, dinheiro mesmo, e não deixar de lado os sonhos, né? Porque muitas vezes a gente acaba vendo dificuldades ali no caminho e falar, depois eu faço, depois eu pego, depois eu pago, né? Depois eu entro nesse curso. E essa dificuldade é em comum com a maioria, né? Com a maioria. Tempo e dinheiro. Hoje o dinheiro está faltando, mas é possível. A gente tem aí vários cursos gratuitos na internet que você pode buscar para se qualificar. E eu sei também que recentemente você recebeu aí um diagnóstico que também balançou as estruturas, né, Letícia? Balançou tudo. É, a questão do lúpus aí, é uma doença autoimune. Como que foi para você receber essa notícia? Eu fiquei ao longo de seis meses, né, tentando descobrir o que eu tinha. Por quê? Você já estava sentindo alguma coisa, sintomas? Sim, eu estava tendo inchaços, né, pelo corpo. E alguns especialistas, né, da minha cidade, São José dos Campos, me diagnosticaram com linfedema. E eu precisava descobrir a causa disso. E eles disseram que era autoimune, mas que era normal. Até um dia que eu acordei muito inchada. Parecia que eu não tinha rosto e eu parecia que eu estava grávida de oito meses. Nossa. E acabei indo para o hospital, fui para São Paulo. E lá fiquei doze dias internada, fazendo milhares de exames. E aí chegou o diagnóstico do lúpus. Foi um baque porque eu jamais imaginei que eu teria uma doença assim, né. E como um choque, assim, a gente não sabe. Gente, de onde vem isso? O que causa isso? Eu vou morrer? Está tudo bem comigo? Eu tenho uma filha? E aí? Sim. E os meus sonhos? E os meus sonhos? Eu vou ter que parar tudo? Vou deitar na cama e vou morrer? E nesse momento, meus pais e meu marido, né, eles foram minha força, assim. Eles me mostraram que o mundo não estava perdido ali, que tinha solução. Que apesar de não ter cura, é controlado, né. É possível estabilizar ali dentro para que não se estenda para outros órgãos, né. Mas assim, foi um choque de alguns dias, assim. Mas hoje eu convivo bem, né. Tem que conciliar a alimentação, exercício, né. É uma obrigação, né. Não posso nem escolher mais, é uma obrigação. Mas não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Sim. Tem dias que eu acordo com a mente a mil, querendo fazer um monte de coisa. Mas os remédios, né, falam, olha, me lembram que eu tenho que... Porque está diretamente ligado ao emocional, né. Para quem não conhece o lúpus, posso arriscar aqui e falar por alto, mas afeta várias partes do corpo, o funcionamento dos pulmões, dos rins. Sim. Então, é uma doença no sangue, é isso? Isso, ela é autoimune do sangue e, no meu caso, ele acabou atingindo o rin, né, meu rin esquerdo. Os médicos disseram que se eu não tivesse chego lá, né, na época que eu fui, talvez eu teria perdido o meu rin, né. Nossa. E, assim, é uma doença que não se falou muito, né, e não se conhece. Tanto é que quando eu, né, soltei nas redes sociais o que eu tinha, muita gente veio perguntar, né, como que se contrai isso, isso passa de pessoa para pessoa? Eu falei, meu Deus, não. Falei, pera, então eu não estou sozinha, né. Vamos educar, vamos se educar e educar todo mundo ali, né. Mas, resumindo, resumindo foi isso. Não é fácil, mas é controlado, assim. E quando você está no ápice da doença, o que acontece com o seu corpo? Eu incho bastante, né, e o lúpus, ele tem uma característica, em geral, na maioria, que são as asas de borboleta, né. Inclusive, o símbolo do lúpus é a borboleta. Ele dá algumas mantinhas vermelhas, assim, ao redor do nariz, como se fossem asas mesmo de borboleta. E aí, eu, né, fazendo todos esses exames, quando eu fiquei internada, eu descobri que, na verdade, o lúpus já estava me atacando antes, bem antes, na minha gestação, né. Eu fui mãe da pandemia, né, na pandemia, tive bebê da pandemia. E nesse período todo de gestação, eu tive algumas mantinhas no corpo, achei que eram alergias, mas elas não cansavam nem nada. Fiquei vermelha, toda empipocada. E aí, lá, né, em São Paulo, fazendo um levantamento do que aconteceu na minha vida, né, enfim. Aí, eles acabaram descobrindo que, na verdade, o lúpus já estava me atacando desde lá, né. Então, no meu caso, né, ele dá manchas no corpo. Lúpus, ele pode atacar cabelo, unha, né, pulmão, cérebro. Ele pode atacar diversos órgãos. E, no meu caso, ele escolheu o meu rim. Você falou sobre alguns hábitos, né, de saúde, falou da atividade física, da alimentação saudável. E a gente tem aqui um guia de estudo da Bíblia, o Fique Leve, olha só, que fala justamente sobre isso. Inclusive, aqui tem dicas sobre os oito remédios naturais que a gente tem à disposição aí da nossa natureza, né, criação de Deus. A gente tem a questão do sono, a gente tem aí também a alimentação, que tem que ser saudável, né, uma alimentação equilibrada. O ar puro, exercício físico, que foi algo que você sinalizou também. A gente tem a água, minha gente, a gente tem que beber água. A gente tem também a questão do sol, a vitamina D, a gente também tem falado muito sobre isso, né. A gente precisa do equilíbrio, fazer exercício de mais, de menos, não, é tudo no equilíbrio. E a gente também tem que confiar em Deus, né. A gente precisa colocar as nossas ansiedades sobre Ele para que as coisas entrem no eixo e que a gente fique bem. E, Letícia, o nosso tempo, ai, tá acabando. Mas, olha, antes da gente encerrar aqui, eu queria que você comentasse como administrar tanta coisa, né. Eu imagino que você deva ter passado aí por preconceito pela questão de você trabalhar num ambiente que tem pouca presença feminina. Aí tem a questão da idade, que muita gente, às vezes, subestima a capacidade da pessoa em virtude da idade. Tem enfrentado agora a questão do lúpus. A gente começou falando ali do bom da sua carreira, mas a gente sabe que a vida tem sido difícil. E aí, como administrar tantas coisas, Letícia? Na verdade, eu não sei como eu consigo. E é algo que eu comento muito com o meu marido, né. Apesar de a gente se cobrar muito, né, em querer ser mãe o tempo todo, em querer ser esposa o tempo todo, em querer entregar o melhor no trabalho o tempo todo. Ter que lidar com uma doença que não é muito fácil, né. A gente precisa ter o nosso momento, né. Olhar pra dentro da gente, ter fé que tudo vai se estabilizar, né. Uma hora ou outra vai se estabilizar. Mas é uma rotina um pouco corrida, né. Pela manhã, assim, eu tento focar mais casa, né. Mais Caio, mais Luísa, mais família ali. E tento agilizar algumas coisas mais pessoais mesmo. E após o almoço, tento focar a Letícia profissional, assim. Mas é difícil, né. Tem assuntos da empresa que ocorrem de manhã, que precisa ser resolvida naquele momento. Precisa queimar o cérebro ali. Mas eu gosto dessa rotina, sabe, da agitação. Tem dias que tá tudo tranquilo, não tem nenhum problema. Eu falo, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Eu preciso, né. Vamos inventar outra coisa pra se preocupar. A gente se acostuma tanto, né. Exatamente. Que quando a gente, quando a poeira baixa, você fala, não, tá tudo bem. Acho que vai acontecer alguma coisa. Mas qual é a grande lição disso tudo? Acreditar que tudo tem um propósito, né. Eu acredito muito nisso. E acredito também que decisões que a gente toma hoje interferem no nosso futuro. É verdade. Então, a decisão que eu tomei lá atrás em ter feito um curso técnico, né. Refletiu hoje. A decisão que eu tomei de ter seguido a queda da comunicação interferiu hoje, né. A decisão de ter decidido, né, me tornar mãe, né. Fez com que eu descobrisse a doença que eu tenho, né, de certa forma. Então, tudo que a gente faz hoje, lá na frente a gente vai colher, né. E tanto no lance pessoal, quanto no profissional, né. É por isso que a gente precisa sempre resgatar essa consciência crítica. Ser responsável com as nossas decisões. Pedir sempre a orientação do Espírito Santo de Deus pra nos guiar ali, pra que a gente consiga ter uma vida feliz, né. Eu acredito muito que o propósito de Deus pra nossa vida é a felicidade. E felicidade é uma questão de ser, de decidir. Por isso que hoje Letícia é feliz e eu desejo pra você ainda mais felicidade, viu, Letícia. Passaria a noite toda aqui conversando com você. Adorei a sua presença aqui, a sua história. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma lição de vida. Então, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui, tá bom? Eu que agradeço demais, gente. É uma oportunidade muito legal, assim. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouco da minha vida. Ai, que linda. Um beijo pra sua família, pro maridão, pra filhota. E você, minha gente, hoje é só segunda. A gente tem a semana inteira aí pela frente pra ficar aqui juntinhos, pra aprender com cada história, com cada depoimento. E pra que a gente cresça cada vez mais, pra que a gente se torne pessoas melhores todos os dias. Então, eu espero você ao longo dessa semana, hein. Não vai fugir de mim, não. Um beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.